Good morning! Bom dia, oitavo ano, tudo bem? Bom dia a todos que estão aí assistindo a nossa aula de inglês e aí estão se cuidando. Espero que estejam bem, espero que estejam todos com saúde, né? Se Deus quiser, tudo isso vai passar, não vai demorar muito, né? Então, mas se cuidem, tá? Enquanto isso, se cuidem, lave bem as mãos, tome banho sempre, né? Não toda hora, tá, pessoal? Mas cabelo limpo, a pessoa toda assiada, usa máscara, né? Porque água e sabão limpa muita coisa, né? Ok, pessoal? Principalmente essa doença aí que está aterrorizando, está acabando com muitas famílias, né, pessoal? Tá demais, então se cuidem, evitem sair de casa porque não está brincadeira, pessoal, não está, né? Não é brincadeira, a coisa é séria, ok? Então, tem que se cuidar. E a prova, pessoal, o que vocês acharam da prova? Percebi que vocês, né, acharam a prova até de boa porque ninguém me perguntou, ninguém tirou dúvida, né? Então, que bom, que bom que vocês acharam tranquila a prova, né, a nossa avaliação de inglês do segundo bimestre. Pessoal, agora é terceiro bimestre, tá? Tudo que, dia 20 pra cá que a gente está estudando, né, fora as revisões, que as revisões foram do segundo bimestre, né? As revisões aconteceram para a nossa avaliação. Ok, pessoal? Então, eu percebi, né, que foi de boa, foi tranquilo. Que bom que vocês gostaram, que bom que vocês não tiveram muita dúvida, né? As avaliações que eu recebi, né, a maioria estava correta, né? Poucos erros, ok? Muitas não tinham nenhum erro, né? Então, parabéns, tá bom, pessoal? Então, vamos lá para a página 15, pessoal. Na página 15, olha só, na página 15, eu vou corrigir aqui, eu vou fazer o número 2 com vocês, ok? Peixe e fifitinho. Aí, depois, né, de fazer esse exercício aqui, a gente vai ler o texto da página 16, beleza, pessoal? Então, vamos lá. Aqui, olha só, página 15, temos alguns, né, algumas palavras aqui, ó, e vocês vão completar aí, olhar as figuras e completar, ok, pessoal? Então, vamos lá. Write the names for each picture. Você vai escrever o nome, né, pegar essas palavras aqui e escrever abaixo de cada figura, ok, pessoal? Então, vamos lá? Vamos fazer? É o primeiro, pessoal. Primeiro aqui é um jardim, não é, galera? Aqui, ó, é um jardim, ok, pessoal? Então, jardim em inglês, garden, ok, pessoal? Garden, garden, jardim. Pessoal, área de serviço, varanda, né? Área de serviço não, varanda e yard, ok, pessoal? Yard, yard, ok? Tô falando essa palavra porque muita gente confunde. Yard, aqui, ó, yard com jardim, ok, pessoal? Aqui não é jardim, ok? Aqui é varanda, tá bom? Vamos lá pra segunda, olha só. Temos aí uma máquina, né, pessoal? Low move, low move, aqui, ó, escrevam aí, low move, ok, pessoal? Low move, low move, ok? Aquelas máquinas que cortam grama, né? Low move. Temos aí a tábua de passar, ironing board, ironing board, ok, pessoal? Ironing board. I'm sorry, ok? Me desculpem. Vamos lá, temos aí o ferro de passar, iron, ok, pessoal? O ferro de passar. E temos aí o aspirador vacuum clean, vacuum clean, ok, pessoal? Então, fizeram essa tarefa? Vamos lá, partir para a página 16. 16, ok, pessoal? Página 16, aqui, ó, o que temos para hoje? Ó, aqui temos esse texto. Vamos ler ele, pessoal? Vamos, read the text. Bright fly and fight, ok, pessoal? Leia o texto e encontre, ok, pessoal? Vocês vão encontrar. Temos aí três questões, né, para vocês responderem sobre o texto, né? Three words that mean very good, letra A. Três palavras que significam muito bom, ok? Tá, estou lendo as perguntas, tá? Mas antes de respondermos, a gente vai ler o texto e vai entender o texto. Pessoal, não adianta você não ler o texto e responder as questões, ok? Não funciona, pessoal, ó, você não vai aprender. Você tem que ler o texto, você tem que entender o texto, ok? Então, vamos lá. Letra B. One expression that means I want to visit São Paulo again. É uma expressão que significa eu quero visitar São Paulo novamente. Letra C. One expression that means I enjoyed myself very much. Uma expressão que significa eu aproveito eu mesma. Eu aproveito muito eu mesma. Como é que a gente aproveita, né? Eu mesma, hein, pessoal? Então, vamos lá. Então, é... Curtindo a vida, né, pessoal? Aproveitando a minha vida, né? Sendo feliz, ajudando as pessoas, né? Então, é dessa forma que eu aproveito eu mesma, tá? Eu, eu estou respondendo essa pergunta pessoal, tá? Mas é conforme o texto, ok, pessoal? Conforme o texto, aí você vai pegar uma frase e escrever aí, tá bom? A gente vai chegar lá, ok? Dia, diário. Ô, que bonitinho, né, pessoal? Olha só o carrinho. Temos o carro. Temos B, C, A. Temos aqui, é uma pedaço de pizza. É um pedaço de pizza, ó, aqui, né? Um carro aqui. Ok? Então, vamos lá. Dia, diário. Começa. Querido diário. I had the time of my life last weekend. I had the time of my life last weekend. I traveled to São Paulo with my parents. It was great. On Saturday, we visited the Portuguese Language Museum and War. There were so many interesting things to see there. I really loved this experience. At night, we had dinner at this terrific pizza place. You know, São Paulo is very famous for its pizzas, so we didn't resist and tried one of them. It was delicious. When we returned to the hotel, I called my best friend, Sara, and talked to her for four hours about everything that happened during the day. She was very curious and asked me about every single hotel. On Sunday, we walked around Ibirapuera's Park. That's such a beautiful place. It was amazing. I enjoyed this trip for much and I hope to go beach there someday. Legal, pessoal. Legal. Aí, aqui, no final, não tem quem escreveu, né? Não tem quem escreveu o texto. Não tem. Então, vamos lá. Querido diário. Pessoal, isso aqui, olha só. Não é uma carta, tá? Não é uma carta. É um texto que a pessoa pegou o diário, né? O diário, não sei se vocês conhecem. Antigamente, pessoal, diário, a gente escrevia muito. Eu escrevia tudo o que acontecia. Cortei meu cabelo hoje, paguei fulano, né? Na época, há 20 anos atrás, pessoal, eu dava aula num cursinho, né? E eu tinha um diário. Aí, eu anotava, né? Anotava se eu cortei o cabelo, eu anotava. Se eu comprava alguma coisa. Eu gostava de comprar ouro, né? Joia. Aí, eu paguei tanto, tal dia, né? Aniversário de amigas, eu anotava no diário. Por quê? 20 anos atrás, pessoal, celular existia. Mas, esse negócio de anotar tudo no celular, né? É hoje que a gente faz. Porque antigamente, não tinha, né? Tinha cartão postal, você viajava e enviava um cartão postal. Não tinha esse lance de tirar foto, né? Tira e manda na hora, não. Cartão postal. Você compra lá, né? O cartão postal, você vai pra São Paulo. Você compra o cartão postal, escreve, né? Uma frase, tal. E envia pra pessoa que você quer. Ok? Então, vamos lá? Então, esse é um diário. Um diário que a pessoa escreveu, né? Pra deixar registrado esse dia, essa viagem. Ok, pessoal? Então, vamos lá.